Música 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 Eu subi ao monstro de um milagre, a Virgem Maria Pode me ajudar, a dança ao carro meu via via Eu subi ao monstro de um milagre, a Virgem Maria Pode me ajudar, a dança ao carro meu via Eu subi ao monstro de um milagre, a Virgem Maria Música Música Música